Pafo de onça, eu vingarei meus sobrinhos com meu antigo desentupidor VK. Olá pessoal, bem-vindos ao quarto episódio. Então, acho que nesse episódio a gente termina. Se não terminar, eu termino no próximo. Ah, mas a gente já tá no final do jogo já. É... É curto assim. Pronto, bem melhor agora. Vem cá, acho que eu estou numa selva amazônica assim, porque tem piranhas. Ofidun e Darkness. Ofidun e Darkness. Malditas cobras. Ah, tudo bem. Tem frango aqui, frango velho. Canibalismo é crime. Na verdade, acho que não. Só não é aceito pela sociedade. Poderíamos considerar com o crime? Não. Se não estiver na letra da lei, não. Então, tipo... Só vai pegar muito mal se você for um canibal, cara. Acho que você pode comer por outras pessoas. Literalmente falando. O que... Eu não sei. Hum... Não. Eu não advogo em favor do canibalismo. Vamos lá. Odeio plataformas móveis. Já disse isso pra vocês? Se não... Então, pessoal. Odeio plataformas móveis. Prataformas móveis são um saco. Porque eu tenho que esperar elas. Eu geralmente não tenho paciência pra isso. E também porque elas me obrigam a fazer... Saltos... Estrúxulos. Hum? Ah, tá aqui. E... Ah... Consegui. Bom... Tiramos as plataformas móveis. Agora acho que é suave a próxima parte. Bom, essa parte é suave. Só não tomar um boom na cara, né. É pegar um sorvete. Sorvete é legal. Sorvete é bom. Sorvete é feliz. Só também não vi um cara... Desgraçado, assim. Maldito desgraçento. Bastardo. Ah, a tartaruga se foi, né. Escafedeu-se. Milho! Se bem que eu não preciso mais. Porque eu tenho... Horrores de milho, né. Eu tenho limite máximo, assim, de milho. Até ver se eu consigo usar esse milho. Aliás... Eu acho que eu tenho bons usos para esse milho. E agora no final. Ah! Oi, você... Que filho da... Oi, você nunca mostrou milho. É, vamos para agora, né. É, vamos lá. Bafo de onça. Se você me derrotar, eu lhe darei um... Máfia de alho. Fique. Pronto. Milho para quê? Para acertar e tirar esses caras. Mas o bafo de onça é... Mais fácil. Tipo, se você acertar ele com um desentupidor é mais legal. Porque ele faz uma cara engraçada. Ai. Volta aqui. É ele. Ó. Faz uma cara engraçada. Tipo, um desentupidor de pia, cara. É só você tomar cuidado com esses pontos pretos que é... Por onde ele pode se mover, né. Segura esse desentupidor na cara, velho. Sofra a fulha do meu antigo desentupidor. Fique aí. Fique aí. Adoro esse nome. Antigo desentupidor viking, cara. Porra. Antigo desentupidor viking. Eu quero paradenizar o brilho da mãe que vem solenista. Que foi muito legal. E aí, morreu? Não. Aí, renda-se. Drone pega o diário e o mapa de volta. Aí. Usar. É o antigo diário viking. O diário revela que o mapa deve ser mergulhado em água. Quando isso for feito, a localização do tesouro real vai aparecer. Vamos pra... Vamos tentar. Vamos para a grande ilha... Vamos para... É. A ilha do grande tesouro do pato. Eu já estava misturando as palavras. A ilha. Aí... Aí tem uma música que é muito mais foda assim. Se as músicas até agora estavam boas, essa aqui estava muito melhor. É. 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 Milho serve para alguma coisa. Guarde milho. Você pode tentar atingir esses patos aqui, mas é mais foda usar o desentupido do que milho. Então... Vá no... no milho, porque milho é foda. E... É. 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 Muito Indiana Jones esse jogo, porque... Não. Na verdade é só você... Pegar ele de guarda baixa, né? Que também é chato. Mas é muito Indiana Jones porque você tem um... O aventureiro. O rival. Ahn... E depois você tem a parte toda mystic mágica, assim, né? Você tem... Passa por vários lugares, né? Vários lugares inclusive históricos, assim... Pra poder fazer. E... É. Esqueci o que eu ia falar. Sensacional. Passa por lugar... É. Passa por lugares históricos. Verifica lendas. Pega um tesouro. Aliás. Pega documentos. Que te levam um tesouro, né? Sério. Spielberg... Indiana Jones foi muito legal. Agora vamos a parte foda. Salto de fé. Oi, como é que funciona? Salto de fé. Tá me entendendo? A plataforma só se revela depois que você já pulou. Viu? Parece que legal. Desnecessário dizer que essa parte é foda. Ou se você saber onde cair, isso ajuda também, né? Mas... Geralmente é mais fácil... Você... Ah... Se você tiver um emulador, nada que um save state não resolva. Mas... Ah... Agora é o chefe não. O chefe vai ficar pro episódio final. Não dá tempo de fazer mais o final. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo. Já temos música épica. Tá. Chega. Tá com isso. Falou, pessoal. Até o próximo. E vamos lá. Temos simplesmente um cavaleiro templado para derrotar, né? Por isso que eu falei que é bem Indiana Jones. Mas eu simplesmente não queria falar qual era o chefe final. Mas às vezes você consegue dar até dois golpes depois que ele lança a espada. Porque depois que ele lança a espada ele fica totalmente sem guarda. Esse chefe não é difícil. O Tigre eu acho que é o chefe mais difícil de todo jogo. É sério. Que lança a bola de fogo, cara. Ele é um tigre. Como pode fazer isso? Mas isso é o que deveria ter sido feito na última cruzada. Não tipo... O cara... Ah, tô velho demais. Aí ele erra. Tipo, golpe. Você me venceu. Pode levar. Porra... Porra... Você não quer mais cuidar do negócio? Tudo bem. Só falar, velho. É tipo... Tem realmente uma batalha, velho. Não é o que teve na última cruzada. Que me decepcionou um pouco. Maldito Spielberg. O que custava fazer uma batalha, velho? Tudo bem. O indiano ia ter que dar um tiro no cara. O chicoteal, o cara, até morto. Mas... Isso é muito mais legal. Ele morre. Finalmente alguém que é valoroso do tesouro. Oh... É uma estátua. Oh, não. É simplesmente uma estátua de uma princesa pata. Porra, é uma estátua de mármore, velho. Muito bem feita. Donald, que bom ver você. Cadê meu presente? É esse. E esse é o grande tesouro do Rei Ganusa. Esse é meu presente? Isso é tudo? Cara, que presente de foda! Margarida, isso é um... Porra, pessoal. Mas aí dentro dá isso. Um colar de origens. Obrigado, Donald. Claro, tem que ter um final feliz. E no caso, tem um beijinho que, tipo... Deixa... Pessoal... E aí temos toda a equipe que fez Cast of Luz de novo aqui. Tá? Pra quem não viu... E aí temos uma musiquinha épica de final, assim, pra fechar. Falando... É, final! Você passa por todos os lugares, assim... Então... Papópolis, México... Transilvânia... Sabe que o Jackson Você tá aí de novo? Acho que ele tá. Quando sou de som... Bo. Bo é um nome comum, eu já disse isso, inclusive. Mas o cara não tem sobrenome. Jackson, você. Ele tá assim nos créditos. Acho que dá pra eu juntar esse episódio no episódio 4 aí e já terminar, assim. Eu acho que eu vou juntar. E aí você termina no Egito. Por que no Egito? Pô, o Polo Sul é muito mais da hora. Tem a horária austral, cara. Mas que seja. E aí acaba a música. Leãozinho faz uma curva. Fim. E provavelmente voltamos pra Papópolis, né? E pronto. Eu acabei o jogo em uma hora. Ótimo projeto. Falou, pessoal. Até o próximo. Fim.